Oi Boas pessoal daqui quem fala de alguns YouTube e vai ao link da descrição não agora deixa eu explicar porque eu nunca vi este youtuber mas ouvi agora no Kimstar agora já não estou a ver que é um youtuber que fazia COD eu fiz um tweet agora que ninguém vai ver porque por isso o que aconteceu é o youtuber chama-se Fezzerp e o que é que lhe aconteceu foi na florida acho eu veio ao canal do Kimstar que é o drama alert André sai fecha a porta então e depois o que aconteceu é ele morreu num acidente de carro espera ele tinha 26 anos não isto é um microfone isto é liberdade nada estou horrível ele morreu num acidente de carro aos 23 anos e quando eu ouvi falar disto eu nunca ouvi nem sabia quem era ele ele tem 62 ou 65 mil subscritores e vou deixar não vou deixar vou deixar o link para o canal dê por favor façam com que ele esteja 100 mil subscritores por favor pessoal que ele tinha 23 anos e ele não devia porque que as pessoas boas morrem mas tipo os terroristas tipo o ISIS o Al Qaeda e os outros não morrem ficam a destruir a matar as pessoas pessoal eu não estou a começar eu não sei o que é que eu vou fazer pessoal e também há uma coisa para adonar que está no vídeo do Kimstar que eu se calhar também vou deixar na descrição já vai em não sei quantos mil que é para pagar pelo funeral infelizmente o amigo dele que foi o que ouvi morreu também mas a namorada dele não foi o que disseram no Twitter por isso pessoal fiquem bem e amanhã se calhar vai ver um vídeo novo tchau Andretto está a mostrar a cara tem que subir mano mano sai eu tenho que agora pôr no vídeo já que é